Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a Cláudia Galli, eu sou médica veterinária, sou de São Paulo, morei 17 anos em Curitiba, onde nasceram os meus filhos, e hoje eu tô aqui em Jequié, no interior da Bahia. Vim pra cá, mais ou menos um ano e meio atrás, eu e meu marido, a gente resolveu montar uma empresa, chama Mais Cria, a gente faz consultoria e assessoria na parte de reprodução, de bovinos principalmente de corte, isso é uma das coisas que a gente faz, entre outras. Nós decidimos entrar o ano passado no agrotalento, o que ficou mais assim, chamou mais a nossa atenção foi porque era a primeira turma, daí a gente, vamos, não vamos, enfim, a gente resolveu entrar, não era um momento de gastar, a gente tava investindo na empresa, a gente tava começando uma vida diferente. Começamos e, enfim, a gente topou o desafio, o primeiro desafio que era participar da primeira turma. Depois disso, do primeiro encontro que teve, já aconteceu o segundo desafio, a gente marcou de ir pra Ribeirão pra fazer o encontro presencial e no meio do caminho tinham várias pedras, eu tive que ser operada na vesícula, segundo desafio, mas tudo bem. Tudo passou, melhorou, fiquei ótima. Mas, de tudo isso, eu quero deixar uma coisa bem clara. Três coisas foram super importantes pra mim. A primeira coisa, torna-te aquilo que tu és. Isso mexe com a gente, isso faz com que a gente pare pra pensar quem eu sou, o que eu sou, o que eu quero. Faz muita diferença. A segunda coisa, esteja presente quando você estiver presente. Isso fez uma baixa diferença na minha vida. Eu aprendi a conviver comigo mesma, aprendi a conviver com as pessoas e me portei de maneira diferente em relação à minha vida e aos outros que estão comigo. E do que falar da Rede do Bem, né? Que é essa galera que a gente curte pra caramba, é uma moçada que é sensacional, fantástica. A gente cria amigos, reconhece os amigos de outras vidas e a gente se fala quase que todo dia, tem uma turma que troca energia boa. Enfim, tudo isso faz parte do AgroTalento. E eu quero continuar tendo esse contato com o pessoal. Eu posso não estar muito entrosada assim nos vídeos e tal, mas é muito bom fazer parte disso tudo. Valeu, gente. Obrigada. Beijos. Beijos.